Como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Hoje, hoje, como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Eu vou de um pouco que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Hoje, como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Boa noite, bom, cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Boa noite, bom, cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Boa noite, bom, cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Boa noite, bom, cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá Legenda por Sônia Ruberti